Governo de Rússia, Secretaria de Estado de Arte e Cultura, Teófilo Caldas Atetem, Governo e a Dever Moral, onde for apoio para o Malulic, também para o Malulic, saia-nhe-san, Centro Cultural, onde a Libro Geração, Bajeração, saia-nhe-san, Museu Tradicional, no Anhe-san Herança Cultural, Nebebe, Alacira Rússica, Bajeração, Sira. Rui Danê, Secretaria de Estado de Arte e Cultura, Batinan Rio-Nrua, Ruanulo, Recinida, prevê o orçamento Rio-Nrua, continuando o apoio para a comunidade rodear a construção e a reabilitação do Malulic. Requisitos do acesso ao orçamento, o Secretaria de Estado de Arte e Cultura prevê, primeiro, a construção do Malulic tem que ser o material tradicional. Segundo, o progresso do Malulic atingirá o porcento de rir. Por exemplo, se a comunidade, se a iniciativa é a raça, se a vontade, o Malulic atingirá 25%, 50%, 75%, o governo apoia o Ituan para o comando e tirar. Lá, o governo, mas o Malulic tem que ser o apoio, o governo e o dever moral tem que ser o apoio, também o Malulic, primeiro, saia-nhe-san, centro cultural, onde é a liberdade geração, a liberdade geração, segundo, o museu tradicional para conservar herança cultural na Bema, que é a raça russa que é a maita, terceiro, o Malulic, mas o fato de turismo cultural na Bema, ele atrai turistas para visita, quando o turista vai visita o Malulic, quer dizer, se a rendimento também, se eles só são os produtos locais na Bema, que a família não prepara. Turismo, mas o Malulic, mas o Malulic, mas a consequência foi no lar, e também foi a técnica durante o final de 24 anos. Primeiro, geração do Malulic, nem quando saiba, foi inimigo, será desterou a minha família. Segundo, inimigo, será só o Malulic, também o Malulic, mas o Malulic, mas o Malulic, o Malulic, o Malulic, o forço para guerrilheiros, não é? Então, existe a sua inimigo. Orçamento Geral do Estado Tinan Rio, em relação à Noruegência, Secretaria de Estado Arte e na Cultura, consegue apoio proposta ao Malulic, como o Malulic, o Malulic, o Malulic, o Malulic, o Malulic, e a Tinan Rio, o Malulic, o Malulic, a Secretaria de Estado Arte e na Cultura, sim uma proposta para a sua comunidade, mas ela consegue o apoio, também usa o regime do Adésimo. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, ZMN.